Música Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal O nosso vídeo de hoje é muito especial Eu já fiz pra vocês diversas noites legais pra vocês saírem da rotina ou receberem amigos Mas hoje eu trouxe uma inspiração muito bacana pra vocês Que eu fiz aqui em casa pra receber os meus amigos Que foi uma noite de hambúrguer Sim gente, uma noite de hambúrguer Eu sei que hambúrguer às vezes é muito simples Mas se você fizer uma decoração super bonita e bem temática O hambúrguer vai meio que se transformar em um prato super chique e sofisticado Então vale a pena você investir em coisas temáticas Porque chama mais atenção, fica mais decorado A minha intenção foi fazer um hambúrguer gourmet Então eu mesma preparei o bifinho Todas as coisas que a gente gosta de colocar no hambúrguer, sabe? Cortei, preparei tudo certinho Deixei como se fosse um self-service Porque essa pessoa, ah eu não gosto de milho Por exemplo, meu esposo não gosta Ele não vai colocar Mas eu gosto, então eu vou colocar Então eu deixei nessa parte assim pra pessoa se sentir bem à vontade O que eu acho que é muito bacana E montei uma mesa linda Tudo de acordo, né? Seguindo a mesma proposta Com certeza agradou muito os meus convidados E vai agradar o de vocês também Então quem quiser conferir e se inspirar aí na minha noite de hambúrguer É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom, pra fazer os bifes de hambúrguer Nós vamos precisar de carne moída Pode ser chão de fora Pode ser patinho Que é uma carne mais magra Ou até mesmo a sem Que é uma carne um pouco mais gorda, né? Com um pouco mais de gordura Isso fica a escolha de vocês Agora eu vou colocar aqui, ó Um pouco de alho Pra temperar E vocês vão temperar ao gosto de vocês mesmo Como se fossem fazer no fogo Só que nós vamos deixar somente temperado Colocar pimenta do reino E um pouco do sal rosa em malaya Agora é só misturar pra pegar bem o tempero Bom, já temperei Eu arrumei ela bem lisinha assim, ó Mais ou menos nessa altura E o que eu vou fazer, gente? Pra não precisar pesar com a balança Apesar se você preferir Pode pegar uma balança E pesar pros bifinhos ficarem do mesmo peso Vou fazer quatro Então vou dividir aqui como se fosse uma pizza Ou uma massa, né? Ao meio E depois novamente Vou tirar aqui Faz uma bolinha assim Vai ficar com praticamente 150 gramas Cada um dos bifes Eu vou usar esse acessório de fazer bife de hambúrguer Que é da Banggood E é muito simples de usar Só abrir aqui do lado Puxa assim Vamos colocar a nossa bolinha aqui Pressiona assim E agora pra deixar bem retinho É só fechar E apertar Pronto É só fazer isso E temos um bifinho de hambúrguer E vou colocar aqui no prato Porque na hora de fazer É só servir Vou colocar um outro aqui E dois um em cima do outro Agora é só repetir o processo Com os outros três pedaços, ó Da carne Lembrando que você pode pesar Se você quiser uma medida exata Depois se você quiser colocar numa superfície reta Você pode vir com um copo Ou uma tigelinha redonda Menorzinha, né? E colocar em cima pra ficar num formato Bem redondinho Mas é muito simples E você vai moldando Do jeito que vocês quiserem mesmo Olha E está pronto Os bifinhos Eu fiz quatro E aí eu vou deixar assim Num pratinho E dentro da geladeira Até o pessoal chegar Depois eu vou colocar lá fora Na hora de servir, né? E a gente faz no grill Ou até mesmo no airfryer E se vocês quiserem fazer na casa de vocês Pode fazer na frigideira mesmo Que também dá certo Agora pra preparar Os aperitivos, né? Que são as batatas Tem essa batata palito pré-frita Congelada Vou fazer no airfryer Tem essa batata aqui, ó Que ela é aquela de carinha Que é super fofa E é muito gostosa também Tem carinhas assim, ó Tipo ursinho Tem coração Fica bem bacana pra servir Uns ovos Que eu vou fazer na frigideira E aqui o bacon Eu vou fazer agora Um molhinho pra gente comer com a batata Vou começar aqui Colocando ketchup Agora eu vou colocar maionese Não tem uma medida certa Mas aí a gente vai acrescentando, né? A medida que vai vendo que precisa E aqui mostarda Só umas gotinhas E fica assim, gente, ó Pra comer com batata É uma delícia Fica tipo um molhinho rosê Fica muito bom Pra fazer os bifes do bacon Eu vou usar aqui o meu grill Ele é antiderente Então não precisa colocar óleo Vou colocar o bifinho aqui também Eu vou tampar Pra não fazer muita bagunça E não fazer muito barulho Enquanto a gente fica aqui conversando A recepção foi feita toda na área gourmet E aí eu usei a minha mesa Que ela é de madeira, né? Usei esses suplás branquinhos Com os jogos americanos Com esse kit de pratos De hambúrguer Muito lindo Xadrezinhos assim Em vermelho Coloquei guardanapo De papel amarelinho Marcadores de lugar Esses copos de vidro Com canudinhos Coloquei a plaquinha Escrito noite do hambúrguer E coloquei tudo em tigelinhas, né? As coisas pra montar o hambúrguer Pra ficar tipo um self-service Esse porta-batata Que é muito bacana E esses hambúrguers de louça Super fofo pra decorar Agora vocês podem ver mais detalhes Coloquei os molhinhos Batata palha Queijos Ovo Bacon Bifinho Os pães, né? E eu aproveitei Enquanto os meus convidados Faziam o bifinho deles No grill, né? Pra montar o meu rapidinho Pra mostrar pra vocês Eu cortei o pão Coloquei o alface Agora o tomate Esse é o jeito que eu gosto De comer o meu hambúrguer Mas aí cada pessoa monta De acordo com o seu gosto Um pouquinho de batata palha Um ovo Coloquei também bacon E tirinhas Que é muito gostoso Agora o nosso bife gourmet, né? Que eu mesma fiz Com o queijo E pra derreter o queijo Eu coloquei ele no grill Depois sobre o bife E finalizei com milho verde Difícil é fechar, hein? Mas ficou assim Olha que delícia É isso Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que você vai decorar Do seu jeitinho Basta ter muito amor e carinho Que vai ficar incrível Sua noite temática E outra coisa, gente Se você chegou agora Aqui no canal Eu já fiz noite da pizza Eu já fiz noite de hot dog Já fiz noite de queijos Então já fiz várias noites temáticas Dá pra vocês se inspirarem De vocês que vai ser um sucesso total Vou deixar todas as fotos lá no blog Pra vocês conferirem com mais detalhes De pertinho O link vai estar aqui abaixo E me sigam também Nas minhas redes sociais Pra ficar mais pertinho E conhecer um pouquinho mais Do meu dia a dia Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar muito, muito Em gostei Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo também Com as suas amigas E é isso Mil beijinhos Fiquem com Deus Obrigada por me assistir Até o próximo vídeo Tchau Tchau